Na área rural de Itaipé, dois irmãos, um de 20 anos e outro de 29, foram mortos a tiros na comunidade Pedra do Chifre. O repórter Miguel Braz atualiza pra gente esse caso, Miguel, porque nas últimas horas a polícia prendeu três pessoas, não é isso mesmo? Ei, Saulo, ótima noite pra você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. É isso mesmo, viu? Dois dos suspeitos foram presos em Itaipé e o terceiro na comunidade de Três Pedras, já na cidade de Catuji. Essa ocorrência mobilizou os policiais militares de Caraí, Catuji, Itaipé e Teófilo Ottoni. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, as vítimas são Verdi José de Oliveira, filho de 20 anos, e Deni Nunes Santos, de 29 anos. Eles foram mortos enquanto voltavam de um sítio de um parente. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o alvo dos criminosos seria o homem mais velho. Porém, enquanto o atirador efetuou os disparos contra Deni, o rapaz mais novo, o irmão dele, que segundo o boletim de ocorrência, era portador de deficiência, entrou na frente e acabou sendo atingido. Mesmo ferido, o rapaz foi até o sítio pedir socorro. Ele foi levado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Deni morreu no local do crime. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Deni havia saído da prisão recentemente. Os três suspeitos presos foram encaminhados para a delegacia de Teófilo Ottoni. O caso agora está sendo investigado pelas autoridades policiais. Durante os trabalhos da PM, foram apreendidas várias munições, duas espingardas artesanais e outros materiais. Saulo, eu volto com você. Saulo, eu volto com você.